Olá meus amigos, minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sino, faz tudo isso aí que eu vou esperar, vai. Fez né? Beleza, obrigado, assim você ajuda muito aqui o nosso trabalho diário, tá? E vou deixar um benefício aqui para você, eu sempre falo desse benefício no Avante Palestra, mas quando eu gravo os vídeos aqui para a TV ao Verde eu esqueço, então eu vou mudar isso e vou dar 10% de desconto para você na centavo, tá bom? Então usa lá o cupom DONATI, 10% de desconto para produtos vendidos e entregues pela Centauro, a Centauro já tem uma série de ofertas, já tem uma série de promoções malucas, se você usar o meu cupom você vai ter mais desconto ainda, tá bom? Então vai lá, Centauro você encontra de tudo o que você precisa para o seu esporte, inclusive artigos do Palestra, vai lá, camisas de seleção da Eurocopa aqui da América do Sul também, vai lá, aproveita e usa o meu cupom aí que você vai ter desconto, tá? Bom, a parada é a seguinte, amigos, tem assuntos que eu gravo e penso assim, né? Bom, agora eu coloquei uma pedra em cima desse assunto, acho que isso não deve retornar, mas eles retornam, né? A volta dos que não foram, é o Jason, né? Imortal. O assunto Dudu foi um pouco assim, né? A gente falava toda hora, tinha uma atualização diferente, aí depois que ele ficou, foi reintegrado, foi utilizado e tal, a gente pensou, bom, agora tem uma pedra em cima desse assunto, Dudu continua, depois vem outra notícia e outro negócio e a gente volta a falar. E um outro assunto é o Gabigol, que eu achei que eu tivesse dado por, achei na verdade que o Palmeiras, né? Que a gente, no geral, tinha dado como um assunto passado, mas do nada, assim, ele voltou à tona e... Não sei, cara, não sei se a gente não pode considerar que existe aí uma certa fumaça, né? As notícias dizem que a Bel e Leila são fãs dessa ideia, são favoráveis a essa chegada do Gabigol. Tem alguns conselheiros, algumas pessoas próximas à Leila que não gostariam, não. Mas se ela é tão intransigente em alguns momentos, tão determinada, tão focada naquilo que ela pensa e vai na ideia dela, se ela, de fato, tem esse interesse, pode ser que o Palmeiras, de fato, esteja negociando com o jogador. Você vê que eu deixo tudo na onda do pode ser, né? Pode ser, pode ser, porque é complicado eu chegar aqui e falar que sim ou falar que não. Que depois acontece ou deixa de acontecer e eu fico com cara de tacho aqui, né? Eu não tenho informação privilegiada, eu não sei de nada. O que eu sei é o que vocês sabem, é o que a gente vê aí na imprensa. Então eu tô aqui pra trazer os meus dois centavos a respeito desse assunto, né? E quando você pensa no Gabigol, ele não é o atacante dos sonhos de nenhum palmeirense. Eu acho que ninguém olha no Gabigol um cara que chegaria aqui nos braços da torcida, um cara pra ser ídolo ou qualquer coisa desse tipo. Ah, se eu pudesse escolher, eu escolheria o Gabigol. Não, a gente escolheria outros nomes, né? Outros nomes é foda, outros nomes. Mas a gente tem que olhar por uma outra ótica e dar o braço à torcida em alguns momentos, né? Porque não tá fácil encontrar determinados tipos de jogadores no mercado. Lateral é algo muito difícil. É muito difícil achar lateral. O Palmeiras tem sido criativo nas buscas, principalmente pelos laterais esquerdos, né? E acertou aí na contratação do Vinha e do Piqueires. São ótimos jogadores. E na nossa lateral direita, a gente vem renovando durante tanto tempo, né? Os contratos de Mike e Marcos Rocha. Porque às vezes é melhor você ter um cara que já está aqui, que já faz parte do seu elenco, que já conhece o riscado, do que você toda hora ficar buscando, né? Agora chegou o Jai, agora sim temos uma renovação, acredito que para o Marcos Rocha, né? Deve ter tido um entendimento ali dentro de que o Garcia não é um jogador para o futuro do Palmeiras. E foram atrás do Jai, né? Espero que tenham acertado também. Mas olha só, o Palmeiras foi buscar lá no San Lorenzo, né? Teve toda uma observação de América do Sul aqui para chegar no nome dele. Mas não tem sido fácil contratar laterais, né? A gente vê um monte de times sofrendo aí com laterais horríveis, laterais que se perpetuam durante muito tempo ou trocas que não são tão bem sucedidas, né? E é difícil. Da mesma forma como é difícil achar um atacante que encaixe no perfil desse Palmeiras. Porque o Abel sempre falou da variação que ele gosta, né? Um atacante que ataca mais profundidade, um outro atacante mais de jogo aéreo, um homem mais fixo de aproximação, igual é o Flaco. E um outro perfil que combine, né? Essas duas valências. E pensando nisso, vamos pensar num cara que tem uma movimentação interessante, que saiba sair da área, que saiba preparar jogadas, mas também pode ser uma referência e quando a bola cai no pé dele ele tem um poder de finalização bacana. É difícil pensar nesse nome. É o atacante perfeito, né? O cara que se movimenta e faz gol e prepara jogadas e, sabe? É complicado achar um jogador desse perfil. A gente às vezes tem que dar o braço a torcer e dizer que o clube também se vê numa situação difícil. E considerando todos esses aspectos, é claro que assim, rapaziada, sempre vai ter aquele atacante que você fala, ah, mas tem um cara lá no futebol uruguaio, ah, mas tem um cara lá no futebol equatoriano, ah, mas tem fulano, não sei o quê. Eu tô falando de um cara que reúna essas características e seja uma certeza, ou que você saiba minimamente o que esperar desse jogador. E não um jogador tipo Flaco, por exemplo, que foi contratado com uma promessa e acho até que é interessante ter o Flaco no elenco. Eu gosto do Flaco, gosto bastante dele. Mas, sabe, a gente não sabia o que esperar dele e ele tá começando a dar frutos agora, né? Se o Abel ajudasse, acho que ele daria mais frutos ainda. Mas ele tá começando a despontar agora. A gente não sabia o que esperar quando trouxe o Flaco. Então, o Palmeiras até pode achar esse outro jogador, mas que vai contratar sem saber o que esperar. Quando a gente olha pro Gabigol, ele reúne parte dessas características e a gente já sabe o que esperar do jogador. Tá vivendo um momento em baixa no Flamengo, tem uma série de polêmicas que ele traz na bagagem, mas em termos de jogador, a gente sabe o que esperar dele. A gente sabe como ele se movimenta, a gente sabe como ele faz as jogadas, a gente sabe o poder de finalização que ele tem, que não é nem o Van Basten, mas é melhor do que o Rony. E é um cara extremamente decisivo, assim como é o Veiga. Se você pegar as finais do Palmeiras, o Veiga marcou em quase todas. Se você pegar clássicos, o Veiga marcou em praticamente todos os jogos grandes. As maiores vítimas do Veiga, Corinthians, São Paulo, Flamengo, é só jogo grande. Grêmio, o cara gosta de jogo grande, o cara gosta de decisão. E o Gabigol é a mesma coisa. Olha pro Flamengo, olha pra tudo que esse Flamengo recente conquistou. Uma história também bonita, uma série de títulos, uma cacetada de conquistas. O Gabigol esteve presente em todas, fez gol em todas. Então é um cara decisivo também. Quando você pensa dessa forma, que é difícil achar um atacante pronto, que você saiba o que esperar, que reúna determinadas características e que seja um valor possível, é difícil você pesar tudo isso e chegar no nome. Então o Gabigol acaba despontando como uma oportunidade de mercado. Porque é um jogador que viria praticamente de graça. O que eu digo de graça é que você não paga pra tirar do Flamengo. A não ser que você acerte com ele um pré-contrato e aí você senta com o Flamengo ali e aí, cara, vamos negociar um negócio que ficou bom pros dois aí? Porque vocês vão perder o jogador de graça. Vamos liberar ele pra cá? Vamos fazer uma compensação aí pra vocês? Vamos chegar num acordo. Aí você pode chegar nesse acordo pra ter o jogador imediatamente. Se não, beleza. Fica aí mofando e depois vem pra cá no ano que vem. Mas o que eu penso é o seguinte. Ele não é o atacante dos sonhos. É um cara que divide muito opiniões. Mas quando a gente fala de oportunidade, eu acho uma baita oportunidade. Você traz o cara, tira ele de um grande clube que é seu rival e vai doer na torcida do Flamengo. Porque hoje os caras podem ter birra do Gabigol. A grande maioria não gosta dele. Aconteceu sei lá o quê. Os caras estão de ovo virado pro Gabigol. Mas vai doer. Da mesma forma que se o Dudu tivesse ido pro Cruzeiro, ia doer. A gente já tá xingando o Dudu. Ah, foi Judas. Ah, foi isso, foi aquilo. Mas ia doer. Ia doer. Você vê o Dudu com a camisa do Cruzeiro. O Dudu fazendo gols no Cruzeiro. O Dudu enfrentando o Palmeiras. Ia doer. O Dudu é um ídolo. Da mesma forma que o Gabigol é ídolo do Flamengo. Por mais que parte da torcida esteja puta com ele, ia doer. Então eu acho que seria uma ótima oportunidade de mercado pra uma posição que o Palmeiras precisa. Com valências que o Palmeiras precisa. Um jogador que chegaria pra ser titular. Um jogador que chegaria pra... Acho que acabar com a desconfiança do nosso ataque. É o que eu falei. Não é um Van Basten. Perde seus gols também. Mas porra, cara. Perto do Flaco. Perto do Rony. Eu acho que é um jogador muito mais interessante. Pronto. E jovem. 27 anos. Dá pra você fazer um contrato aí. 3, 4 anos com o cara tranquilamente. Então assim, bicho. Eu não tenho o Gabigol como atacante dos meus sonhos. Inclusive, já fiz vários vídeos aqui na TV Alviverde. Principalmente falando, né? Esse Gabigol é folgado. Esse Gabigol é mala. O que ele fez. Isso que, isso que lá. Porque ele é. Ele é. Só que, olhando a oportunidade de mercado. Olhando pro que o Palmeiras precisa. Eu acho que, ó. Chegou o Jai. Chegou o Maurício. O Palmeiras fez um ótimo... Fez ótimas movimentações no mercado. Foi muito bem. Nas transferências desse ano. Mas agora, é preponderante que contrate um zagueiro. Porque a gente tá vendo aí, né? O Murilo meio baleado. A gente não sabe se vai com o clássico. Aí você teria uma zaga com o Naves ou o Vitor Reis. Ou pior ainda, né? O Abel de inventar um piqueireza. Inventar um Marcos Rocha. Inventar três zagueiros com... Pensou? Três zagueiros. Marcos Rocha, Naves e piqueireza. Você já pensou no tamanho dessa tragédia? Pelo amor de Deus. Então, se o Murilo não jogar, ele pelo menos coloca os moleques, né? Que são da posição. Mas a gente tá passando por um problema. Justamente porque liberou o Luan. O Naves se tornou reserva imediata. E o reserva do Naves se tornou o Vitor Reis. Então, precisa, na minha opinião, de um zagueiro. Precisa de um zagueiro mais pronto. Com mais tempo de profissional. E o atacante seria a cereja do bolo. Pra gente fechar esse elenco e entregar pro Abel um elenco tão completo como ele nunca teve nesses anos de Palmeiras. Eu gostaria da contratação do Gabigol por conta de tudo isso que eu apresentei aqui pra vocês. E quero saber a sua opinião. Comenta aí. Lembrando que é um assunto que divide muita opinião dos amigos aí. A gente não precisa se exaltar. A gente precisa chegar num consenso. Se você é contra, comente por que você é contra. Mas, sob a ótica de um bom negócio, eu sou 100% a favor. Valeu.